Olá gente, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal parceiro de pesca, parceiro de buscar laranja olha aqui o laranjal do papai a gente veio pegar umas laranjas só que as maiores, mais maduras, não prestam né Nel? que elas já passaram do ponto, aí elas pegam, secam tem que ser retirada tudinho que é para vir uma outra carga dizendo Nel que atrapalha a nova carga se não tirar as laranjas velhas o laranjal é perto da casa de farinha olha aqui, eu quero ter aquele matinho como é o nome desse matinho, né? água-pé água-pé asa roça tudo é para esse lado aqui, Nel? para cá tem o que? mandioca, milho só mandioca, não é a época de milho não, né? e feijão é agora também que planta, né? o que é que é mês de maio? o feijão? para plantar o feijão? mas se não tivesse se não tivesse essa chuva que está tendo agora eu não prestava para plantar não, né? se não tivesse chovendo eu prestava para plantar? tem que ter essa chuva, não tem? de agora? o feijão já é da metade do inverno para chegar o verão é para não faculê, fazer sol para não dar feio é uma ciência, né? aqui já começa a mandioca, né, Nel? essa daí é macaxeira essa é macaxeira? qual a diferença? a macaxeira dá o pé maior? não a diferença que faz é você plantar você decorar onde você plantou tal coisa? não, a diferença é que a mandioca é amarga não, eu estou falando assim você olhando o pé é? eu não conheço vendo não eu não vejo diferença não já chegou você está bem aqui, não é? aqui dá tanta laranja que fica estrada, ó é? olha que benção tudo vai de laranja e lasqueira nossa, e é dura, né? é dura, olha o tamanho olha a diferença mas está seca acho que essa a gente não ia para comer que tu ia ver que é mais bonito estava cheio, cheio, né? esse pé aqui está carregadinho, né? mas é tudo com essas bem maduras tem que tirar as laranjas que ela ela empata de vingar de vingar uma outra carga, né? aquele lá é laranja comum e a limão e a limão essa do pé bem grandão mas não tem nada, né? tem, ó tem duas ali, né? e essa lima é aquela comum, não é? não não é? é verdade é? olha eu peguei uma aí eu não alcanço a pegar a outra eu lembro que tinha uma bem pequenininha que a gente não gostaria de cascar que a casca é bem fininha é, essa mesmo aqui é? olha e nós já estamos indo pra casa tem mais roça pra cá, né? né? pra cá fica as roças quem foi? trouxeram ela? ah, não é a sua a menininha do Nel eu pensei que era a minha que a Sofia ficou a Ágada ficou banhando a Sofia e eu vim olha lá a petititica dele eu, olha como que eu tô eu tô com a Sayona tive que prender aqui porque, ó os pés tudo sujo veio bater aqui atrás do pai é longe, né? perto não, viu? ainda veio de sombrinho cadê esse? o Jacu tem que chamar ele ele tá pro mato bora disparar esse sombrinho meu filho bora até as macaxeiras que ela foi foi além de que tirou a macaxeira ali pra trás do pimental o tio tá guardando lá o tio não meu irmão eu falo o tio pra cada criança aí eu vou mostrar agora o meu irmão tá barulhando e eu vou falar aqui o meu irmão tá coisando arroz eu vou mostrar lá pra vocês eles têm a máquina de cascar o arroz que eles plantam aqui na roça e eu vou lá mostrar pra vocês um pouquinho oi 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 o Tchau, tchau. E aí, gente, ó, vem saindo toda a casquinha, ó, do arroz saindo daqui, ó, ó. Gente, mas eu tô suada, gente. Ó, a casinha ali, eles moeram o arroz e a casa da minha mãe aqui, ó. Que a gente pintou, eu ajudei minha irmã. E vão lá assistir, gente, o vídeo da pintura, tá bom? Tá aqui no canal, ó. Nossa, que interessante. Gente, sai pouquinho. Pouquíssimos arroz com casca. Sai praticamente tudo limpinho, quase 100%. Né, Matheus? Deve ser 99,9999% sai limpinho. Ok. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tô balançando, tô andando. E, ó, beijos. Fico com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Não esquece, gente, de se inscrever, tá? De deixar seu joinha, seu comentário. Compartilha com mais alguém. E você que tá chegando aí, ó. Se inscreve pra tá ajudando o crescimento do nosso canal. É simples, mas é feito com muito amor e carinho pra vocês. Olha como que eu tô. Toda sonhada. Que eu acabei de chegar do laranjal com meu irmão. Ó, a Sofia já tá ali. Já tô rovando. Eu vou pôr roupinha nela. Né, Sôsão? Dá tchau. Eu deixo agora pra mim, eu vou fazer uma tete. É, amor? Tchau, gente.